Eu vou falar um pouco... Atenção, chegou chatuba, vamos pro lexão Patina de sexo é o tranmigo animal A chatuba de visita do bode sexo anal Moleque, febóis, banqueiro sexo anal A chatuba de visita... Tá rindo do que seu palhaço? Gutsi yang, gutsi yang, gutsi Jota em cavalo, e isso aqui no céu É beguinha, chavão, é favela Ciclonado das ruas de terra Na punição de nada é bilhão Com dólar na mão, ostentando cadela Atenção Brasileira, Herbert Richard Gutsi yang, gutsi yang, gutsi Este elemento cara de pau Vagabundo Gutsi yang, gutsi yang, gutsi Eita um assalto! Eu vou fingir rapariga pra tomar energia pro Goku Gutsi yang, Gutsi yang Gutsi yang, gutsi yang Eu entendi a referência Que desgraça, misericórdia, meu Deus Sai Sai Filha da mãe Por que tanta violência, rapaz? Pera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Deixa comer teu cu, deixa Não amor, vai doer Então deixa eu ver teu WhatsApp Então come logo meu cu É meu cu! É estupro Bora ver muito like nesse vídeo, mano Se você é novo se inscreve no canal, mano E eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são fodas Tamo junto e tchau 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 Tchau